E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Eu tô beleza, graças a Deus. Tô iniciando o sábado aqui, ó, com a TPA, no Aquário Jumbo. Faz mais de uma hora que tá na TPA aqui já. E antes de chegar nessa marquinha aqui, ó, a água vai chegar aqui em cima. Aí eu já finalizo já. Deu a limpada no fundo do aquário, tá aí os lambari. Tem mais um monte de lambari lá na flor da água. O Oscar tá aí. E os peixes tá aí, rapaziada, ó. A patinga, quase 50 centímetros. Grande, tá enorme. Deixa eu mostrar eles daqui de cima pra vocês. Não dá pra ver direito, mas tá aí, ó. Pirarara também tá enorme. Ó, uma patinga, grande. E logo, logo eu vou reativar o jumbinho. O meu colega fez a base pra mim. Mandou a foto aqui. Ele vai levar pra pintar a base. Aí vai vir um outro amigo meu buscar essa base aqui, ó. Ele vai vir buscar essa base aí. E eu vou tá colocando a outra no lugar. Então eu já tirei tudo, as coisas que tinha aqui embaixo, a bomba, a gente desliguei ali. Quando ele vir retirar, fica até mais fácil. Aí eu vou tá colocando a outra base aqui. Então eu vou colocar o Samp. Já vou encher de água já. Vai faltar as mídias. Mas isso não é problema. Porque depois eu vou e compro. Mas, mesmo sem as mídias, eu vou tá ligando ele. Pra tá saindo o cloro da água. Aí, ó. Jumbinho. Tá aí. Top. O jumbão aí, ó. Só fazendo a TPA. TPA de respeito. Aquela TPA braba. Os lambarizinhos ali, ó. Pra oxigenar ali a água ali. Gosto de ter um monte de lambari na flor da água aqui, ó. O osquinho ali, não é normal. Aqueles que estão ali, ó. Tá tudo com oxigênio, ó. Olha lá. Ela tá querendo subir. Contra a correnteza. Aqui, ó. Os dois oscar aí. Desceu dois lambarizinhos pra cá. A caixada tá pra cá também. Olha lá. Ela lá do outro lado. Crescendo. Cada vez mais. Caixada verdadeira. Não vai dar pra filmar direito. Deixa eu pôr... Aí. Aí, ó. Tá lá top. Aposeado. Vou tá colocando... Aqui, ó. Uma lâmpada. De 30 centímetros. Vou comprar e colocar ali. Pra... Quando eu for mexer aqui no sunup de noite também. Eu ligar ela. Então a iluminação é melhor. Aí, ó. Perlão. Já tem na hora de trocar esse aqui. Vou colocar mais perlão aqui. E eu tenho outro pintado real aqui, ó. Tá embaixo da bomba ali. E hoje eu vou tá também... Fazendo a regeneração do purigem. Tem essa purigem aqui. E aquele ali. Tá regenerando os dois. Beleza? Então o vídeo de hoje é mais pra tá mostrando o aquário. Tá mostrando aí a TPA também. Daqui a pouco eu vou tá tacando os produtos aí. Também mostrando o jumbim. Que logo, logo vai tá na atividade de novo. Olha aí, rapaziada, ó. TPA feita. Pirarara já tá ali, já na atividade. Já pegou uns lambari já. A pirarara. TPA feita. Coloquei os produtos aqui que eu comprei da Power Fert. A água tá meio turva. Mas daqui a pouco melhora. Uns peixinhos meio ofegantes aí, mas é normal. Aí eu vou tá trocando o perlão aqui. Agora. Colocando mais outro perlão aqui. Nesse compartimento. Regenerando a purigem ali. E essa purigem aqui. Já tá na hora já. Os vasquinhos tá aí. Lindos. A caixada tá ali embaixo. Então tá. Top. Tem dois lambari aqui. Passou pela bomba, mas normal. Os produtinhos da Power Fert aqui, ó. B-Start. Power Guard. Pra tirar o cloro. Cloramina. Remover os metais pesados. E o Biobacter. Pra diminuir a amônia. Essas coisas assim do aquário. Beleza. O vídeo de hoje é esse. É mais pra tá mostrando aí. O TPA. Pra dar uma movimentada no canal também. Não deixar o canal muito tempo sem vídeos. E logo, logo vou tá fazendo o vídeo da iluminação. E aqui, ó. Comprei também as lâmpadas que vai pro aquário. Aí tem aqui duas azul e uma rosa. Só tem uma rosa de um metro e vinte. Não vai dar pra ver a cor, né? Porque elas é tudo tubular. Só na hora que eu tiver ligado. Aqui, ó. Deixa eu focar. 488 lumens. Duração de vinte mil horas. A ligação delas é de um lado só. Essa menorzinha aqui é de nove watts. Essas maiores já é de dezoito. Deve tá mostrando aqui em algum lugar. Mas é isso aí. Isso daqui é já as lâmpadas que eu comecei a comprar. Tá fazendo a iluminação do aquário aqui. Logo, logo vai tá show de bola esse aquário aqui. Deixa focar e focou. Minha intenção é colocar só um suportinho aqui. Um suportinho aqui assim, ó. Mais ou menos aqui. E subir. Colocar as lâmpadas e levar até lá. Aí vai ficar show de bola. Aí eu vou colocar um interruptor também pra cada cor de lâmpada. Um interruptor pra azul. Um pra rosa. E o outro pra branca. Pirarara aqui, ó. Já tá com a barriga cheia. Tenta mostrar de lado. Tô comendo os lambari ali. Os lambari se juntou tudo. Olha o tamanho da boca da patinha. Tá meio ofegante, mas é assim mesmo. Aí, ó. Cachapira. Linda. Vai ficar linda também. Falou se desenvolver mais. Jundiara. E lá tá o tamba aqui. Não vai focar. Vai botar a turva também. Tamba aqui. E o pintado real. Que tá aí. Beleza? Nós, galera. Fica com Deus. Bom final de semana a todos. Vamos lá.